Música Para dar aulas é o meu caminho que eu escolhi para ser um professor, educador. Lembro-me, o primeiro dia que fui me chamar aqui, fui me submeter a fazer um teste. Na base daqueles testes, fui apurado para ser educador aqui na escola. Mas eu gosto muito desta carreira. Então, percebe que essa escola vai ser uma escola muito, muito, muito mais das outras escolas. Porque só nessas escolas que as crianças têm muita vontade, têm vontade de comer, brincar e fazer tudo. Sim, eu sou um musulmã. Não, eu sinto muito bem, porque cada qual tem o seu caminho que ele vai seguir. Sinto muito bem. O meu sonho para a escola, sonho que a escola vai crescer muito bem com as crianças e os professores. Música